mais um vídeo para vocês e mostrar agora como é que estão os filhotes só mais os novos que não estão empenados, mas os outros estão quase todos empenando esse aqui foi o último que nasceu dos três isso aqui puxou o pai verde com mancha verde nas costas o branquinho tem uma mancha azul nas costas e também no peito e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.